Hoje na ótica estilo a gente vai falar da marca do Jacarezinho, já sabe qual é né, Lacoste. Uma marca que todo mundo adora e ele vem com um design bem bacana em óculos de grau. Só tem grau né, não tem? Só a receituário, Gra. Vamos lá, então o que que tem? Vamos começar com esse daqui, olha. É um bem original da marca, da Grif, né, da Lacoste. Ele no acetato, ele tem uma haste com uma textura, né, na lateral. A ponteira dele combinando com azul e no tom de verde, a coloração dele. Aí você tem peças como essa, ela é um metal na parte de cima, fio de nylon por baixo e a haste também acompanhando no acetato. Bonita ela. Tá, bem bonita. E tem uma opção muito parecida com ela, só que essa daqui é uma peça que ela não tem ponto de solda em nenhuma parte dela. Ela é cortada a laser, né, o formato dela aqui no frontal e a haste dela também é um pouco mais fina. Dessa tonalidade também, puxando pro verde. Ela é meio esportista, né? Sim, ela traz uns coloridos, uma cor diferente na combinação tanto do frontal quanto as hastes. Você tem uma variedade de cores. Esse daqui já traz um preto com um demi na haste, também um material em metal com fio de nylon por baixo. E tem opções assim também, olha. Ele é um acetato cristal, nessa combinação um estilo mais arredondado e a combinação e o logo da marca bem destacado aqui na lateral. Então vocês viram a variedade de modelos que você encontra dessa marca Lacoste, que é uma marca muito conceituada no mundo todo. Hermes, vamos deixar o endereço de telefone? O endereço é Rua Luiz Razeira, 444 no Jardim Nite, o telefone 3411 6722. Como foi gravar sem máscara depois de dois anos? Nossa, um alívio. Eu nem lembrava do seu rosto. Tá aí, gente. Vamos continuar se cuidando, né? Agora com a liberação da máscara, mas mesmo assim a gente tem que tomar cuidado, né? Bom, falamos de Lacoste aqui da Otique Estilo. Então venha e aproveite. Obrigada e até semana que vem. Obrigado.